Oi, gente! Bom dia, boa tarde ou boa noite para vocês, alunos da EJA, do estágio 3. Se você não me conhece, sou a professora Laíse e sou professora da Rede Municipal e vou dar aula para vocês hoje de matemática. Vamos lá para a nossa aula? Bom, eu vou trazer para vocês hoje aqui, para a gente refletir e começar com essa frase desse pensador estudioso, Galileu Galilei. Depois de observar muito a natureza e estudar bastante, ele soltou essa frase aqui, ó. A natureza está escrita em linguagem matemática. Você concorda com isso? Já parou para pensar nisso? Eu concordo com ele, porque se a gente for observar as formas da natureza, as folhas, ou o modo que, principalmente as plantas ou os animais, muitas vezes, muitas vezes eles não pensam, mas eles sabem a data certa que é para migrar, ou o momento certo de plantar ou de colher, o momento certo de mudar de um lugar para o outro. como é que são formadas as pétalas das flores, todas no tamanho certinho? E aí, provavelmente, depois de observar tantas essas coisas, ele propôs essa frase, de que a natureza está escrita em linguagem matemática. E a partir disso, nós vamos dar início à nossa aula de matemática hoje, e eu deixo essa frase aí para você pensar. Depois você vai observar ao seu redor na natureza, se as coisas que você vê na natureza têm alguma coisa a ver com matemática que você tem estudado. Tá ok? Vou deixar isso aí para você pensar. Mas agora vamos começar com um questionamento. Você sabe fazer conta demais? Sabe? Ai, pronto, claro que eu sei fazer conta demais, eu faço conta até de cabeça. Ok. Mas você sabe usar o algoritmo para fazer uma conta de adição? Porque é isso que você vai aprender hoje. Você já sabe que conta demais, o nome certo é adição. Agora, hoje, você vai aprender a usar o algoritmo da adição. Aí você faz que nem essa moça aí. Meu Deus, o que é isso? Tá me xingando, pró? O algoritmo é uma sequência de regras e passos que devem ser seguidos na execução de uma tarefa. Calma aí que eu não tô xingando ninguém. Nesse caso, o cálculo de uma adição. Então, o algoritmo são as regras que têm que ser usadas para fazer uma conta. Ou nesse caso, como vocês falam, como a gente fala normalmente, para armar uma conta. Entendeu? Ficou mais calma agora? Então, vamos lá. Para a gente aprender como fazer esse algoritmo e tirar todas as suas dúvidas de uma vez por todas, nós vamos usar alguns exemplos. Tá? Vamos em frente. Primeiro exemplo. Uma ONG vai fazer o reflorestamento de uma área devastada pelos incêndios do Pantanal em 2020. Olha só que legal. Os incêndios do Pantanal devastaram muitas áreas. E essa ONG pretende fazer esse reflorestamento. Para isso, ela pretende plantar 156 mudas de plantas em um ano e 132 mudas no ano seguinte, né? Porque não dá para plantar todas de uma vez. Quantas mudas serão plantadas ao todo nessa área? Olha só. Uma coisa que eu vejo sempre os alunos fazendo é pegar todos os números que vem um problema e fazer a conta. Será que esse número aqui em 2020 precisa ser colocado na conta, gente? Não, né? Porque aqui é só a informação em que ano ocorreu o incêndio. Então esse número aqui fica fora. O que nós precisamos fazer é somar o 156 com o 132. Para responder a essa pergunta, quantas mudas serão plantadas ao todo nessa área? Vamos lá? Primeiro, a gente tem que colocar a cauda algarismo na ordem certa. Unidade no lugar da unidade, dezena no lugar da dezena, centena no lugar da centena. Então se eu tenho 156, eu tenho uma dezena, cinco, desculpa, uma centena, cinco dezenas e seis unidades. Não é isso? E se eu tenho 132, eu tenho uma centena, três dezenas e duas unidades. Coloquei cada um no seu lugar. Pronto. Já fiz o primeiro passo. Passo o tracinho embaixo, coloco o sinal de mais, que eu não posso esquecer de dizer que eu estou fazendo uma adição. Ah, Pré, mas eu preciso colocar isso aqui? É bom, mas se você estiver com pressa, você pelo menos coloca um número embaixo do outro, respeitando o local de cada um. Tá certo? Combinado? Promete que vai fazer isso? Então vamos lá. Então vamos para o próximo passo. Então a gente resolve as adições na sequência das ordens. Tem que ser da direita para a esquerda. Ou seja, você vai começar pela unidade. Você vai resolver primeiro as unidades. Então vou resolver aqui, ó. 6 mais 2, 8. 6 unidades mais 2 unidades, igual a 8 unidades. Resolvi as unidades, vou passar para as dezenas agora. 5 dezenas mais 3 dezenas, 8 dezenas também. E em terceiro lugar, vou resolver agora as centenas. 1 centena mais 1 centena, 2 centenas. É simples assim. Recapitulando, ó. Primeiro eu resolvi as unidades, depois eu resolvo as dezenas, e depois eu resolvo as centenas. O que é importante, que os números estejam alinhados. Se eu escrever os números 1 fora de ordem, e colocasse, por exemplo, os 3 embaixo do 6, ou os 5 em cima do 1, a soma ia dar certo? Não ia. O mais importante é eu alinhar os números, unidade com unidade, dezena com dezena, centena com centena, e depois seguir a ordem. Se eu quisesse fazer primeiro as centenas, depois dezenas, depois unidades, a minha conta poderia dar errado. Se liga na dica, viu? Pronto. É só isso. Já fiz meu trabalho. E aí a gente tem a resposta. Nessa área, serão plantadas ao todo, 288 mudas de árvores. Não se esqueça, quando você tem um problema, uma situação problema, a resposta não é só um número. A resposta é uma frase. Com certeza a sua pró vai cobrar isso. Então, elabore uma frase para responder a situação problema da sua atividade. Nesse caso aqui, é essa. Então, beleza. Posso ir embora? Já expliquei a vocês como é? Não, né? Vamos lembrar então também como são chamados os termos. Ou seja, porque cada parte dessa tem um nome. As partes que eu estou usando para somar são chamadas de parcelas. primeira parcela, segunda parcela, e pode ter várias. Eu posso somar quantas parcelas eu quiser. Não é assim? Se eu compro uma coisa e divido em várias parcelas, olha só a dica, olha como a adição está no nosso dia a dia. A gente não compra as coisas e dividir em várias parcelas. Porque no final a gente soma e dá o valor daquela coisa que a gente comprou, não é isso? É isso mesmo, o nome vem daí. Então, eu tenho parcela e a segunda parcela, que é o que eu estou somando. E também, tanto faz se eu colocar uma parcela em cima, outra embaixo, na adição isso não faz diferença. E o resultado da minha soma, da minha adição, ele tem o nome de soma ou total. Então, eu posso dizer a soma é 288 e também posso dizer o total é 288. Ok? Terminamos? Não. porque meu amigo aqui está pensando porque ele está lembrando que tem aquela história e vai um, sobe um. Será que você também está com essa dúvida? Será, gente? Como é aquela história? Vai um, sobe um. Também vou explicar para vocês. Vamos ver? para isso eu trouxe um outro exemplo. Essa daí se chama adição com reserva ou com reagrupamento. Esse é o nome, o nome oficial. Adição com reserva, adição com reagrupamento e a gente vai ver no próximo exemplo. Pode ter calma, paciente, respira aí que nós vamos começar, tá? Num projeto sobre meio ambiente, uma escola recolheu 239 litros de óleo de cozinha para reciclagem no turno da manhã e 132 litros no turno da tarde. Vocês já viram esse tipo de projeto? onde se recolhe o óleo usado de cozinha e se utiliza para fazer sabão ou para fazer outras coisas porque o óleo de cozinha ele é prejudicial à natureza, né? Então é bom a gente guardar e depois levar para um desses pontos de coleta. Então, nesse projeto aí essa escola recolheu no turno da manhã recolheu 239 litros no turno da tarde 132 litros que é o que está aqui. E a pergunta do nosso problema é quantos litros de óleo a escola recolheu no total? Para isso nós vamos fazer uma adição utilizando o algoritmo claro, né? Primeiro nós colocamos os valores nos lugares corretos unidade dezena centena colocamos tudo passamos o traço embaixo colocamos o sinal o sinal mais de adição não pode esquecer viu? Pelo amor de Jesus não esquece de colocar o sinal tudo arrumadinho no seu lugar nós vamos começar somamos as unidades nove mais dois onze e como é que eu vou fazer eu posso colocar onze ali embaixo não pode não porque os números naturais só vão de zero a nove não existe nenhum número para escrever onze só vou te contar esse segredo só vai de zero a nove então eu só posso colocar ali até nove só pode existir de zero a nove unidades no caso do a quantidade onze ele é uma dezena mais uma unidade então o que é que eu vou fazer? eu vou pegar esse número que representa a dezena e vou colocar ele na casinha dele olha só o um que era do onze a dezena do onze ele vai ficar ali no cantinho próximo do três e eu vou utilizar ele daqui a pouco você entendeu? é por isso que a gente fala popularmente assim vai um sobe um porque eu não posso escrever ali na casa das unidades onze eu não posso porque ali vai ficar parecendo que são duas unidades um e um não existe não posso escrever onze então eu vou colocar só o número que representa as unidades que é um e o outro um que representa as dezenas eu vou colocar lá na ordem das dezenas próximo do três onde que vocês estão vendo aí na tela né? olha ele aqui ele ficou ali aí sim agora eu vou isso aconteceu porque eu reagrupei ele a dezena no seu lugar e agora sim eu vou continuar sumando as dezenas e depois as centenas então eu somei aqui ó três mais um quatro e mais três sete esse um aqui não é trinta e um e nem vai virar treze não pelo amor de Deus eu vou somar vou juntar três mais um quatro quatro mais três sete e teve tive aqui o meu resultado sumei todas as dezenas vou partir para as centenas e agora eu vou somar dois mais um três cheguei no meu resultado correto acabei minha conta vou pegar minha mala e vou embora opa ainda não vou escrever a resposta né gente senão minha 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 questão não está completa vou escrever minha resposta a escola recolheu no total trezentos e setenta e um litros de óleo olha só como é eu vou fazendo a conta e o reagrupamento a questão do vai um é por isso porque eu não posso escrever mais do que o nove numa ordem os números naturais só vão dizendo a nove passou de dez aquele númerozinho ali da frente o um nesse caso né eu vou colocar na próxima casa eu também trouxe para vocês um exemplo de quando o algoritmo tem três ou mais parcelas como eu falei pode ter infinitas parcelas basta você arrumar os algarismos nas ordens certinho unidade dezena centena cada um no seu lugar olha aqui e fazer a soma também da direita para a esquerda começando aqui por exemplo unidade zero mais cinco 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 mais zero cinco três mais sete dez e dez mais quatro quatorze como é que eu vou escrever o quatorze coloco o quatro embaixo e o um que pertence à próxima casa ele vai para o lugar dele como aqui em cima não tem nada eu coloquei ele aqui no zero e um mais zero é um um mais dois três resolvi as centenas vou partir para unidade de milhar quatro mais nada quatro então aqui eu tenho o meu resultado quatro mil trezentos e quarenta e cinco aqui desse lado eu tenho quatro parcelas olha só como ficou trinta e um mais trezentos e dez mais três mil trezentos e quatro mais nove mil quarenta e cinco vou começar somando as unidades um mais zero um um mais quatro cinco e cinco mais cinco dez coloco o zero aqui embaixo e um do dez vai para onde olha ele aqui aqui eu vou somar agora todas as dezenas uma dezena mais uma dezena uma dezena mais três quatro quatro mais um cinco cinco mais dois sete e sete mais quatro onze o um do onze fica aqui e o outro um vai para a centena não tem nada aqui embaixo eu vou colocar ele aqui pertinho do três só para não esquecer de somar ele três mais três seis mais zero seis mas pera aí eu esqueci de somar seis mais um sete tá vendo que a gente pode esquecer por isso tem que colocar ele aqui pertinho agora vamos para a unidade de milhar três mais nove doze aqui eu não preciso subir nem mudar de casa porque não tem mais nenhum número aqui então eu coloco o doze direto cheguei no meu resultado doze mil setecentos e dez por último eu tenho aqui uma edição com cinco parcelas onde eu tenho 143 mais 63 nove mil setecentos e quatorze seiscentos e trinta e três e cinco mil quatrocentos e e cinco e quatrocentos e e cinco vários números né vamos imaginar que você está fazendo um orçamento de uma reforma e aí pegou o preço de várias coisas é assim que você tem que montar a conta vamos lá três mais três seis seis mais quatro dez dez mais três treze e treze mais cinco dezoito coloco oito aqui e um vai para o seu lugar lá na dezena um mais quatro cinco cinco mais seis onze onze mais um doze e doze mais três quinze e agora quinze mais oito vinte e três e agora vinte e três o vinte e três é o que? um dois e um três e agora eu boto um lá em cima eu coloco um agora na casa das centenas na na nina não se o vinte e três é um dois e um três o três vai ficar lá na dezena onde é o lugar dele e o dois que vai para a centena isso não é comum acontecer em adições normalmente é um mesmo mas quando a gente tem como nesse caso dois é o dois que vai lá para a próxima casa na centena coloquei ele ali pertinho do um e agora é só somar dois mais um três três mais sete dez dez mais seis dezesseis e dezesseis mais quatro vinte aconteceu de novo eu tenho o número vinte é um dois e um zero então eu coloco o zero lá na casa das centenas onde eu estou somando e o dois vai para a unidade de milhar não tem nada lá em cima eu já vou colocar ele aqui pertinho do nove para eu não esquecer e já ir somando ele vamos agora somar as unidades de milhar sim professora vamos lá dois mais nove onze e onze mais cinco dezesseis cheguei no meu resultado dezesseis mil e trinta e oito olha só como é rapidinho e fácil ficou com dúvida volta de novo o vídeo dá um pause assiste novamente mas a explicação é essa e todas as contas de adição que você fizer a sequência é sempre a mesma a forma de fazer é essa isso aqui é um algoritmo é uma sequência de regras para fazer uma tarefa nesse caso para você fazer o cálculo a gente tem também uma forma de fazer essa aqui é um bônus uma dica a mais para você para quem trabalha com medidas para quem trabalha com o dinheiro para quem trabalha com números decimais aqueles números que tem vírgula que às vezes dá uma dor de cabeça na gente fazer a adição com vírgulas a regra que entra aí a mais é alinhar todos os números colocando vírgula embaixo de vírgula não se esquece isso se você tem número com vírgula vou te dar a dica tem que colocar vírgula embaixo de vírgula viu não se esquece olha aí 0,2 mais 0,9 coloquei ali ó vírgula embaixo de vírgula e deu 1,1 2 mais 9 11 coloquei aqui e aqui resolveu meu problema nesse exemplo também olha aqui a soma 1,232 mais 0,156 deu 1,388 esse aqui eu não vou explicar totalmente como se faz e colocar número e vai 1 porque eu trouxe só um exemplo para vocês conhecerem como é que se faz eu acho que a uma altura dessa vocês já estão craques em resolver conta e a dica que eu vou dar que eu quero que vocês prestem atenção é isso aqui olha esse alinhamento que beleza quando você for fazer uma conta que tiver de adição e for armar ela bonitinho vírgula embaixo de vírgula até no resultado o resultado também mesmo alinhamento ok nesse caso aqui está tudo igual né do de um lado da vírgula aqui só tem um número desse lado aqui tem três números aqui embaixo também mas se for um caso assim de um lado da vírgula aqui eu tenho três números e aqui eu só tenho dois números não interessa a vírgula tem que estar embaixo da vírgula e os outros números você coloca um embaixo do outro ah para sobre o espaço aqui tem problema você vai somar o dois com nada dois com nada dois zero mais cinco cinco dois mais um três e zero mais zero zero aqui você vai ter o resultado correto da sua conta se você fosse armar colocando o cinco embaixo do dois e um um aqui embaixo do zero aí a sua conta estaria errada essa aqui é a única exceção que a gente não coloca os números todos alinhados da direita para a esquerda aí a gente tem que respeitar o alinhamento da vírgula vírgula embaixo de vírgula entendeu só nesse caso nos outros casos a gente alinha unidade desenha centena beleza queridos é isso nós temos todas essas regras mas que quando a gente segue elas não tem como errar a lição espero que tenha tirado as dúvidas de vocês e qualquer coisa acessa de novo o canal da secretaria procura lá a aula e assiste quantas vezes você precisar e tira todas as suas dúvidas vamos revisar algoritmo é um conjunto de regras e técnicas nesse caso para fazer uma adição deve-se respeitar o alinhamento no caso o alinhamento de unidades dezenas e centenas as ordens e a sequência tem que ser sempre da direita para a esquerda e quando vai resolver também da direita para a esquerda para vocês é assim né da direita para a esquerda e pode fazer o reagrupamento que é aquilo que a gente fala assim vai um sobe um mas também pode ser vai dois vocês viram isso pode ter mais de duas parcelas pode ser três pode ser quatro podem ser cinco tanto faz desde que a gente consiga colocar elas alinhadinhas e chegar no resultado que se chama de soma ou total quando são números decimais o alinhamento correto é vírgula embaixo de vírgula então é isso essa foi nossa aula de hoje tudo sobre o algoritmo da adição espero que vocês tenham gostado que tenham tirado suas dúvidas se ficou com dúvida volta assiste novamente tira suas dúvidas faz aquelas contas no caderno vê se você encontra o mesmo resultado e até a próxima viu tchau gente bons estudos para vocês tchau 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 Amém.